Hoje eu vim do céu Sobre nuvens brancas para o paraíso Eu vou te levar Eu nunca te esqueci Porque eu te amo E eternamente eu vou te amar Agora eu sou seu anjo Você é meu anjo E junto vamos ficar Além do infinito e nada vai separar Agora eu sou seu anjo Você é meu anjo E junto vamos ficar Além do infinito Pra sempre vou te amar Hoje eu vim do céu Sobre nuvens brancas para o paraíso Eu vou te levar Eu nunca te esqueci Porque eu te amo E eternamente eu vou te amar Agora eu sou seu anjo Você é meu anjo E junto vamos ficar Além do infinito e nada vai separar Agora eu sou seu anjo Você é meu anjo E junto vamos ficar Além do infinito Além do infinito Pra sempre vou te amar Além do infinito Pra sempre vou te amar Mais do infinito E junto chão ... E aí